A flor e o amor é o vale, nossa flor e a base nossa mãe A flor e o amor é o vale, nossa flor e a base nossa mãe Seu filho amanhecer, você diz isso não toれzinho Quando vai a gente morrer, quando vai a gente despojar Eu vou ver o meu coração, o que você acha que está em cima Eu gostaria de me ajudar, eu vou te dar o meu coração E eu... E aí 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 Amém.